Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e hoje a gente tá aqui no segundo dia de FestiFlor e eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês essa exposição de orquídeas. A gente já tá aqui há um tempinho, o rapaz atendeu a gente e explicou bastante coisa sobre as orquídeas. Eu não entendo muito, né, como vocês sabem, mas eu sei o que é bonito, né, assim como todo mundo. Eu vou mostrar pra vocês as peculiaridades. Não tem como mostrar todas, tá gente, mas eu vou mostrar as mais legais. Essa daqui tá bem cheia, ó, a floração dela tá bem bonita. As flores são pequenas até, mas são bastante flores. Essa é bem curiosa. Ela lembra uma planta carnívora. E ali ela faz um copinho, ó, eu não sei se pra polinização, mas ela é bem interessante também. Eu acho que eu pulei um pedaço, tá, mas eu vou continuar assim mesmo. Essa daqui também é bem bonita, ó. Ah, gente, isso aqui tem lá em casa. Olha só, ela é peludinha. A pétala, não sei como é que fala, tá, gente? Pra mim é pétala. É peludinha. Ela tem essa característica de pelo. Muito fofa. Essa aqui é bem grande, ó. E as flores dela são bem pequenininhas, mas é fofinha também. Essa aqui. Essa tem uma cor maravilhosa, ó. Nossa, é um vermelho bem bonito. Vale a pena conferir, gente. Eu adorei. Assim, vocês sabem que o meu foco é suculenta, que eu amo suculenta, mas a gente sempre tá olhando tudo. E eu gostei bastante. Essa também tem em casa. Eu não sei se é exatamente essa. Acho que a que tem lá em casa é um pouco menor. Essa aqui eu achei muito curiosa, olha só. Muito diferente. A flor dela é bem interessante. É uma flor grande até, tá? Ó, perto da minha mão, ó. A flor é grande. Isso aqui tá maravilhoso. Olha o tamanho dessa orquídea, gente. Tá perfeito isso. Aí aqui tem umas outras. Essa aqui ele falou um pouquinho pra gente. Sobre ela. É bem interessante. A cor dela é bem bonita, assim. Parece um lavanda. E eu achei bem suave a coloração. Essa aqui eu achei muito interessante. Olha só. Ela lembra um ripsalis na folhagem dela. E a flor dela é bem curiosa. Bem diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes, porque o branco estoura na câmera. Olha. Muito bonita também, gente. Essa tá bem grande também, ó. Ele falou pra gente dessa aqui também. Ele explicou que o inseto entra aqui, ó. Ele entra aí pra fazer a polinização. E aí o pólen, ele fica nessa parte de fora e gruda nas costas do inseto. E aí ele entra em outra flor e faz a polinização. E essa orquídea, gente, é surreal. Olha essa flor. Essa também é muito bonita. O desenho das folhas dela é diferente. É bem suave. Fofinha. Gente, olha isso. Isso parece, sei lá, aquelas coisas do fundo do mar. Num coral. Muito bonita. Muito diferente, né? Bem exótica. Essa também tá maravilhosa. As flores estão bem grandes. Bem fofinha, gente. Olha o tanto. Essas aqui eu já conheço. Não de nome, mas já vi. Gente, essas aqui são as minhas, olha. Olha que fofura. Olha essa flor aqui, gente. Olha o tamaninho dessa flor. Vou ter um zoom aqui, porque... Isso aí é menor do que o meu dedo. Muito bonitinhas. Aqui tem uma também que é bem curiosa. Bem diferente. Essa também é bem bonita. Essa aqui também é fofinha, olha só. Essa também tem lá em casa. Muito bonitinha. Não sei se é exatamente essa, mas é parecida. Essa aqui eu achei muito interessante. Bem bonita, bem diferente. Ela tem, tipo, uns pelos aqui. Não tô achando... A identificação dela. Tem só o nome do produtor. É muito curiosa essa orquídea, gente. Olha. Gente, se vocês são fãs de orquídea, se vocês gostam de orquídea, não deixa de passar aqui, tá? Aqui no Fast Floor, no Parque da Cidade. Brasília, gente, pra quem tá assistindo aí, perguntando onde é. Essa é bem interessante também, ó. Ela tem uns negócios ali, tipo, um relevo. Muito bonita. Olha o tamanho dessa, gente. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. E, por fim, eu vou mostrar pra vocês essa que é pequenininha. Tem as florzinhas pequenininhas, ó. O rapaz disse pra gente que ela cai todas as folhas. E aí, depois, ela vai dar... Essa floração maravilhosa. Muito diferente. Vamos pra outra parte, tá? Aqui tem uns espaços prontos. Olha que maravilha, gente. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. Aqui é uma parte que simula uma cerimônia, né? De casamento. E é muito, muito bonita. Olha o sonho, gente. Que maravilha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu vi um arranjo de suculenta ali em cima. E eu quero mostrar. Olha que maravilha. Aqui tem um degrau. Nem sei como é que tá o áudio, porque é muito barulho. Olha o que eu vi ali de longe. Um arranjo de suculentas. E são de verdade. Muito bonito aqui. Imagino que seja onde... Seja a cerimônia do casamento mesmo, né? Não sei o nome que se dá. E ali onde ficam os convidados, ó. Um sonho, né, gente? Imagina você casando num lugar desse. Agora eu vou mostrar um pouquinho do stand da Imater. Não é o stand que a gente tá. Mas tem bastante coisa legal também. E o cheiro é maravilhoso. Gente, olha só. Mesmo que você não vá comprar nada. Isso enche os olhos. Olha aqui. Olha que coisa linda. Mais orquídeas, né? Hoje é o dia das orquídeas. Olha isso. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Lembrando que é no Parque da Cidade. Vai até domingo, tá? É no pavilhão de exposições. Entrada franca. E tá cheio de coisa. A gente tem planta, tem adubo, tem pedra, tem produção de evento. Tem tudo. Tudo relacionado à planta. Muita suculenta, tá? Eu mesma já fiz minhas comprinhas. Depois eu vou fazer um vídeo só pra mostrar as comprinhas. Gente, olha isso. Essa aqui eu acho que é aquela que o pessoal chama de flor de cera. Olha, eu nunca vi ela pessoalmente. Ela é muito delicada. Muito legal. Quero mostrar também o tamanho dessa topsy-turvy. Olha só, perto da minha mão. Enorme. Muito linda. Aqui tem alguns acessórios, ó. Imagino que sejam pedras, fibras. Não vou passar do lado de lá, mas... Olha, tem escrito ali, mas não sei o que que é isso. Não conheço. Achei essa planta aqui. Tá escrito Erika Japônica. Que é muito linda. Olha as florzinhas. Acho que é igual... Eu acho, gente, que eu comprei um bonsai. Um bonsai, entre aspas, né? Dessa planta uma vez. E ele morreu, claro, né? Linda. Aqui tem flores de corte, ó. Muitas flores de corte. Folhagem também. Só que essa é plantada, tá? Essa não é de corte, não. E eu achei mais orquídeas aqui. Olha só. Aquela ali é diferente. Essa aqui é uma vanda, não é? Essa é uma vanda. A coloração dela é diferente. Maravilhosas. Olha isso. Gente, olha a quantidade de flores dessa orquídea. Linda. Nossa, aqui tem umas bem diferentes também, ó. Mas essas aqui são de venda, tá? É diferente da exposição. Olha, muito bonitos. Olha a cor dessa orquídea. Meu Deus. Acho que eu vou começar a colecionar orquídea também. Olha essa. Linda, linda. Toda pintadinha. Hoje é o dia das orquídeas. A loja deles é na Central Flores, ali do lado do Seasa. É a loja do André. E vocês podem ver que tem... Tá ok. E vocês podem ver que tem muita orquídea diferente. Elas são lindas. Lindas, lindas, lindas. Gente, eu vim aqui só mostrar pra vocês essa suculenta que eu vi mais cedo. Essa é uma Morning Light. Eu nem sabia que ela crescia tanto. Ela tá enorme. Ela tá numa cuia. Acho que é 21 a cuia. Parece maior do que 21. Olha só a minha mão perto dela. Mas tá longe. Tá pra não encostar, gente. Por favor, não encosta na proína da suculenta. Olha que linda essa Morning Light. Já começou o projeto pra deixar a minha desse tamanho. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui, tá? Amanhã eu vou fazer outro vídeo. Mostrar pra vocês todos os dias do Fashion Floor. E se você é de Brasília. E você tem interesse em adquirir algumas plantas. Tem bastante coisa. Até domingo de 10 às 9. No Parque da Cidade. No Pavilhão de Exposições. E a entrada é franca. Não deixe de passar por aqui pra conhecer. Tem muita novidade. Beijos e até o próximo vídeo.